1 1 2 4 4 5 6 9 9 7 10 11 11 12 15 15 15 16 16 É a pose do rodo, é forte no peito Chegue posturado e com o outro chefe de eu Posso fazer nada, viva a vida desse jeito A lua é a pose do rodo, é forte no peito E esse avôzinho é velho, todo é Chão para o moço, não me testa, não me fazia A lua é 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 a lua Me estira, caralho, parou de gravar Toda essa malada que tomou na base da rua Nós temos que depois, a lua é 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 a pose do rodo, é forte no peito Chão para o menino é a lua 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 Eu sei, né, né, a Sars da Arada quer me dar Eu sei, né, a Sars da Arada quer me dar Segura! Segura! Deixa eu agradecer o carinho de todos vocês Olha, rapaziada, a partir de agora vai começar a brincadeira de verdade Salve, joga de quem? Segura de gente Só quem sabe vê assim comigo Eu tô voando alto 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 Sabe que o bote é o cara do momento Vou voar da brava pra poder passar o tempo E as que precisava hoje em dia tá rendendo Eu tô de crer Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar no céu Eu vou te brigar no chão É deixar da família bem Eu tô de crer Eu tô voando alto Eu tô voando alto Eu tô voando alto Eu tô do chão É a nossa becana É a nossa becana Cadê que eu venho a ser? É o cara do momento Eu vou voar da brava Eu vou voar da brava Eu acho que é pesada hoje em dia tá rendendo Pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Onde eu da gente Vou mais cê rende pra ninguém Eu vou guardar nesse cara Só não te brinca nesse bem Porque minha maior ideia é deixar da família bem Eu vou te ver Eu vou guardar no chão 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 Uma coisa eu não posso errar Tá lotado de princesa esse daqui Vou guardar no chão Eu vou guardar no chão Eu vou guardar no chão Eu vou guardar no chão Já tem o alvane fora pra levar comigo embora Tchau, tchau.